A Ato Sementes realizou no último sábado, dia 2 de julho de 2022, o Arraiato. Reunindo funcionários e familiares, o evento contou com comidas típicas, música ao vivo, bingo e a tradicional quadrilha. Para nós é uma alegria poder estar realizando essa peça. Já tinha três anos que a gente não fazia, em função da pandemia. E a gente preparou isso aqui tudo com muito carinho, para os nossos funcionários, para os nossos parceiros. E a gente quer que as famílias aproveitem bastante, que é um momento de confraternizar. A gente trabalha duro o ano todo e nesses momentos a gente quer também se divertir e confraternizar com a família. Uma festa tradicional já, e tinha dois anos que infelizmente a gente não fazia. E esse ano foi a festa esperada aqui da galera inteira. Já tem uma semana que nós estamos na organização para entregar essa festa linda, que o pessoal adora. Espero que o pessoal realmente curta bastante essa nossa festa hoje. Essa festa já é tradicional aqui na unidade. Passamos desde 2019 para a última festa. E é um momento que a gente tem para comemorar a colheita, as farturas e tudo. E certamente a festa junina, São João, nosso santo. E para nós é uma satisfação hoje estar reunido com várias famílias, nossos funcionários, parceiros. Então, para nós é uma satisfação enorme a realização dessa festa. O dia de hoje é um dia especial, porque a gente ficou aí uma semana preparando essa festa para todos os funcionários. A luta, o empenho de todo mundo virou uma família grande aqui para preparar uma festa para outra família de funcionários. Então, eu me sinto muito honrado de pertencer a essa família Ato e de ter um ambiente tão gostoso e uma noite tão calorosa. E sem contar que hoje aqui tem vários tipos, quadrilha. Eu gostaria que você emocionasse para a gente o que vai ter hoje aqui para todo mundo. Olha, doces à vontade, comida à vontade, bebida à vontade, não alcoólica, só Coca-Cola. E também vai ter a quadrilha com todo mundo agora e depois um bingo com todo mundo. Aí tem as mesas de doces, tem muita coisa aí para aproveitar. É literalmente um momento de confraternização e é um momento também de festejar os números da fazenda, né? Sem dúvida. A fazenda sempre em ascensão, né? E a gente com certeza vê com o tempo que essa ascensão também é dos funcionários, né?